Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Se você é empresário, gestor de vendas, gerente de vendas, supervisor, coordenador de vendas ou você mesmo, vendedor, que objetiva ser promovido, esse vídeo é perfeito para você. Por quê? Porque eu vou trazer as sete, as sete principais funções do líder de vendas. E lembrem-se, líder e gestor são coisas diferentes. Vem comigo, vem! Nas minhas palestras, aulas, workshops, treinamentos por todo o Brasil e também fora dele, eu tenho percebido muitos executivos, muitos profissionais com o quê? O objetivo de ser promovido. André, o meu sonho é ser gerente, é ser diretor, é ser CEO da empresa. Porém, pessoal, não é só através dos estudos que você vai se transformar num grande gestor, num bom gerente, num bom diretor. Não, você tem que ter nascido e ter desenvolvido muitas competências e habilidades para isso. Quando eu falei há pouco tempo que líder é diferente de gestor, é porque, veja você, líder vem do radical. Leads quer saber lidar com problemas e pessoas. E pessoas, entendeu? E pessoas. Saber lidar com pessoas. Líder lida com gente. É incrível. Eu já escutei de bocas de gerentes e diretores assim, eu gosto de tudo, eu só não gosto da parte que eu tenho que fazer reunião, que eu tenho que conversar com o meu liderado. Cara, você está em profissão errada. E qual que é a diferença, então, do líder e do gestor? Gestor, olha só, esse vai gerir o quê? Vai gerir processos, procedimentos. Entendeu? Processos regulamentatórios, parametrizações. Ou seja, o gestor, ele lida com métodos da empresa. Então, pessoal, tem uma diferença entre líder e gestor. O que eu quero aqui passar pra você são as sete das infinitas funções, as sete principais funções do líder de pessoas. Especificamente, do líder de vendas. A primeira função do líder de vendas é essa aqui, ó. Número um, conhecer-se. Parece que é fácil, né? Mas é muito difícil. Eu não vou citar o nome da empresa, mas estava eu no interior do Brasil, especificamente no estado de Goiás, em Goiânia, e lá tinha aquela grande rede de imobiliária e de construtora e aquele corretor, que era o corretor que mais vendia naquele equipe de 80 corretores. E eles tinham um gerente de vendas dele. O gerente, o líder, que por sinal era muito bom. Só que o que aconteceu? Esse líder recebeu uma promoção. Uma promoção, não. Um convite de uma concorrente com um preço duas vezes melhor. Ou seja, esse cara aí iria sair de um clube chamado Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, e ia, que já é um clube muito bom, e iria pra onde? Pro Barcelona. E iria ganhar muito mais. Ele foi reconhecido. E o que aconteceu? Aquela empresa ficou sem o gerente de vendas com aqueles corretores. E o que a empresa fez? Ela começou a procurar qual que era o corretor que mais vendia. E acharam lá, vou chamar de João, acharam o João. Chegaram pro João, falaram pro João, João, você como é o corretor que mais vende, você aceita ser o gerente de vendas? O que que aconteceu? Ele aceitou. O que que aconteceu novamente? Em menos de três meses ele foi mandado embora. E ainda, pessoal, esse cara estava com um processo de depressão. E nem poderia ser mandado embora, hein? Qual que é o grande erro e acerto dessa história? Erro do João não ter confiado nele mesmo, não ter se conhecido de tal maneira que ele não nasceu pra ser líder. Captaram? E qual que foi o acerto? O acerto foi de que o João, depois, ele foi recolocado em outra empresa e ele aprendeu que ele não nasceu pra ser líder. Captaram? A função número um do líder é se conhecer. É primeiro você entender que mesmo você não nascendo líder, você pode se transformar em um. É, existe um gene da liderança chamado gene RS4950. Esse gene foi descoberto em 2013 pela U.C. All, Universidade College de Londres. E essa é a universidade, os cientistas da U.C. All, da Universidade College de Londres, ela detectou o quê? Que existe um gene dentro do nosso cérebro, o gene da liderança. Porém, pessoal, nem sempre você, mesmo nascendo com esse gene, vai ser um bom líder. Então, liderança não é só genética, ela é também memética. O que é memética? Meme, unidade de memória repetida. Perdão, vou repetir. Meme, uma unidade de memória repetida. O que é isso? De tanto você repetir algo pro seu cérebro, você vai se transformar num bom líder. Conheça-se, conheça-se, conheça-se. Saiba aonde exatamente o seu nozinho estoura. É, saiba, aprenda realmente a receber advertências, defeitos e críticas das outras pessoas. Esse é o papel do líder. Você não é perfeito. Você está num processo eterno de eterno aprendiz. Número dois, segunda função de um bom líder. Aqui, ó, comunicar-se com eficiência. Um bom líder é aquele que é bem entendido. Através do WhatsApp, de um e-mail, de um telefonema, de um olho no olho. Comunicação, um bom comunicador é você liderado, entendeu? Entendi. Então você pode me falar o que você entendeu? Ou seja, você ter a certeza que a outra pessoa entendeu. Isso serve pra você pai, mãe, com seus filhos, quando você está educando seus filhos. Um bom comunicador, um pai e uma mãe, você já percebeu que às vezes só pelo olhar do pai, o filho já fez assim, tá bom pai, eu sei, não é pra comprar esse biscoito aqui no supermercado, né? Pois é, ele comunicou bem. É, reflita sobre isso e haja agora, pense com carinho e coloque isso na sua reunião de vendas. Número três, terceira função de vendas é essa aqui, ó, que tem tudo a ver com a segunda. Um bom líder, ele dá e recebe feedback. Essa palavra em inglês que significa retorno, retroalimentação. Dar e receber feedback é você abrir um corredor de comunicação com o seu vendedor pra aprender com o seu vendedor também. O seu vendedor tá lá, ó, zóio no zóio, com o nosso cliente, com o concorrente, com os nossos fornecedores, com todos os stakeholders do mercado. Então o que você tem que fazer? Senhor líder, senhora líder, seja humilde e também dê esse espaço de ida e volta. Isso chama-se feedback, você não é o dono da liberdade. Existem dois tipos de líderes, é? Aquele que é obedecido por medo e aquele que é obedecido por respeito. Seja o obedecido por respeito. Esse, ele ganha cooperação da equipe. O outro ganha sabotagem da equipe. Porque esse cara é mandão, é o chefe. Ele humilha, ele não reconhece, ele não elogia. Já o líder, ele reconhece, na hora da admoestação, na hora da advertência, ele chama olho no olho e fala com o liderado. Lembre-se disso. Dar e receber o feedback com parcimônia. Número quatro, pessoal, a quarta função de um líder. Ele influencia para resultados. O que é influenciar seu liderado para resultados? Você agora que está nos assistindo nesse vídeo, você iria em uma palestra ou numa aula de um simples carpinteiro? Pois é. Mesmo você não sendo cristão, você sabe de quem que eu estou falando. Um simples carpinteiro influenciava para resultados. Ele era o exemplo daquilo que ele falava. André, eu repito, André, eu não sou cristão. Tudo bem, mas você já deve ter ouvido falar sobre Jesus Cristo, sobre o cristianismo e o exemplo não só de Cristo, como vários outros exemplos de líderes que tiveram seguidores nesse mundo. O próprio Hitler. O Hitler, Dalai Lama, Buda, o que mais? Martin Luther King e vários e vários outros exemplos de líderes que influenciam para resultados. Eles são o exemplo daquilo que eles estão proferindo. Então você, meu amigo, minha amiga líder, cuidado com as suas atitudes fora do trabalho também. você está sendo visto com binóculo pelos seus liderados. Legal? Quinta. Quinta e antepenúltima função. Olha aqui. Motivar a equipe. Lógico, meu irmão, minha irmã. Se você está onde está, se você é supervisor de vendas, coordenador, diretor de vendas, gerente de vendas, o seu papel é motivar. O seu papel é esquecer os seus problemas. Ah, André, mas essa segunda-feira eu tive uns problemas aí com a minha esposa, em casa com os meus filhos. Ih? Ih? Seus funcionários não têm nada a ver com isso. Esse é o preço caro da liderança. Você deve conhecer todos os seus liderados. Cada jeitinho deles. Eu até brinco. Eu falo que o líder, ele deve ter postura de batata frita. É, olha aí a porção de batata frita. E não de cereja de sundae. Não entendi qual que é a diferença de uma e de outra. Cereja de sundae é bonita, olha lá, é vistosa, é vermelhinha, é corada. Nossa, ela está no topo, só que na hora de morrer, é a primeira a morrer. Ela está sozinha. Líderes egoístas, arrogantes, estrelões, são cereja de sundae. Eles não estão misturados com a equipe, como a porção de fritas. Olha aí essa batata. Mesmo ela estando ali, sendo um pouco mais alta, ela é a líder. Ela sabe onde está quente, onde está salgadinho, onde está apertado. E até na hora de morrer, veja esse videozinho lá. Olha lá, olha o cara comendo batata. Até na hora de morrer, as fritas morrem em conjunto. O que acontece? Você líder, você está no meio. Sabe o tal do, estamos juntos e misturados. É, we are together and mixed. É, olha que chique em inglês. O que acontece? Você líder, você respira a sua equipe. Cara, não deixe de convidar o seu melhor liderado para um almoço, um jantar na sua casa com a sua família. De promover um churrasco. De promover um happy hour com a sua equipe. Só não corra o mesmo erro que eu cometi como executivo. Eu mesmo, André Ortiz, o eterno professor e aprendiz. Quando eu fui executivo de uma multinacional, grande empresa de telecomunicações aqui do Brasil. Não vou citar o nome, mas muitos que já me acompanham sabem qual é essa operadora. Eu tinha 120 atendentes que se reportavam direto a mim. Sabe o que eu cometi como erro? Eu mesmo. É, eu primeiro quis o quê? Ganhar o carisma do pessoal e depois o respeito. Até conquistei o carisma na hora da balada, do barzinho, do churras, do happy hour. Todo mundo ligava pra quem? Pro André Ortiz. Só que o André, quando voltava pra empresa, no momento da reunião, ia chamar atenção de um e do outro. Sabe o que eles comentavam entre eles? Ah, Andrezão, se liga, você é um dos nossos. Você tava com a gente ontem. Perdi meu emprego. Só que ganhei um dos melhores aprendizados da minha vida. Liberdade versus libertinagem. É a sua função. É a sua função, líder, saber colocar o degrau. Até onde não se mistura um e outro. Dê sim liberdade. Não seja arrogantão, cereja de sundae. Mas motive cada um deles porque você conhece o que motiva um e o que motiva outro. Lembre-se disso. Às vezes o que motiva um é ir dar o ingresso pro jogo de futebol do time que ele ama. O outro é ler um livro. O outro é ir pro cinema. O outro é uma viagem. Não sei. Só que você só vai conseguir conhecer seus liderados estando muito presentes com eles. E a penúltima função é essa aqui. Treinar sua equipe. Muitos líderes reclamam, metem o pau em consultorias, em palestrantes, em professores, em consultores, em coaches. Porque você não fez o que eu queria, mas você deu um briefing, certo? Ou você mesmo pegou na mão do seu liderado e ensinou pra ele do jeito que você queria? Se você quer realmente que seu liderado faça do seu jeito, ensine pelas primeiras vezes. O homem mais rico do Brasil, senhor Jorge Paulo Liman, é, dono da Ambev, dono de outras empresas, Burger King, Heinz, etc. Cara, os principais executivos dele, ele tem o primeiro olho no olho, depois esses delegam. Ele explica o jeitão dele, desde a meritocracia que ele trouxe, o sistema de meritocracia do Banco Garantia. Não é à toa que hoje, e eu já fui funcionário dele, vejam vocês, eu sou um ex-gerente de vendas e marketing da Ambev. Pois é, e eu sei muito bem o que é o modelo de negócios dele. Mas ele treina, ele capacita, ele treina do jeito dele. Treinar, treinar e treinar. Não existe pessoa inteligente, fora de série. Existe pessoa que repete, repete muita coisa e fica boa naquilo. Isso chama excelência. Aquele goleiro, não vou citar nem o clube daqui do Brasil, mas aquele goleiro que ganhou vários e vários elogios, méritos e troféus sobre o goleiro que mais fez gol aqui no Brasil e depois talvez no mundo, não sei, ao certo. Ele treinava direto. Oscar Schmidt treinava direto pra ser o cestinha. E foi premiado pela NBA norte-americana. É, pelos gringos. Treinar, treinar e treinar. E a última função, gente. A última função que é o creme de la creme é essa aqui, ó. Delegar. Pois é, é o sonho de todo líder de vendas. O que é delegar? O que o delegado faz? Manda prender, manda soltar. Delegar é diferente de delargar, tá? Delegar é você começar a criar um discípulo seu. Quando chegou no delegar é porque você atingiu o mérito da sua carreira como supervisor de vendas, gerente ou diretor. Sabe por quê, cara? Porque você criou uma pessoa tão boa ou melhor quanto você. Você criou já um cara pra te substituir. E aí, quando acontece isso, chegou o momento de você subir o degrau da hierarquia corporativa. Não existe milagre nas empresas. Pra você ser promovido, você precisa criar alguém tão bom ou melhor quanto você pra te substituir. E aí sim você vai pedir promoção. Olha aqui, ó. Meu amigo diretor, meu amigo presidente. Eu criei essa pessoa. Essa pessoa aprendeu todos os conhecimentos, habilidades, atitudes, as experiências, as meméticas. E o que aconteceu? Chegou o momento realmente de ele crescer. E consequentemente eu também. Então, gente. Se depois dessas sete funções de líder, você não colocar a sua cabeça junto com a sua equipe. E você se conscientizar que não existe líder pronto. Mas sim líder que deve junto com a equipe crescer. E correr atrás das metas a serem alcançadas. Como o Vicente Falcone fala, né? Um dos maiores consultores da América Latina, quiçá do mundo. Proprietário da INDG. Ele fala que a principal função de um líder é fazer com que a equipe bata as metas. Atinga as metas de maneira motivada. Sabe, gente. Essas e outras conjecturas eu posso fazer aí dentro da sua empresa. Desenvolvendo um curso na sua convenção de vendas. No seu workshop, no seu treinamento de vendas. Fique à vontade em entrar em contato conosco, com a minha equipe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui abaixo. Curta, comente, coloque aqui suas outras dúvidas, suas outras percepções. Hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo exatamente em março de 2017. Hoje já são 3 milhões e 500 mil visualizações que esse canal da TV do Vendedor já tem. Nós damos baile em muita empresa multinacional, hein? Tem empresas multinacionais que não tem esse número de visualização. Então nós estamos trabalhando aqui justamente pra lhe trazer o melhor do mundo das vendas e motivação. E principalmente, compartilhe, compartilhe e compartilhe. Porque os outros vendedores e gestores de vendas estão realmente precisando crescer, como todos nós estamos. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz, que torce muito por você. Vai lá e age, vai lá e brilhe. André Ortiz, o eterno professor aprendiz, que torce muito por você.